Música Ensino Secundário e a Timor-Leste faz a escola secundária geral na escola secundária técnica. Ensino Secundário geral na Objetivo prepara a estudante Sira que continua a ser em estudo e ensino superior, mas a Escola Secundária Técnica Vocacional prepara a estudante Sira que o objetivo facilita o desenvolvimento do mercado do serviço Nian. A competência técnica é que não se liga na prática profissional, mas a gente se liga na estudante Sira que continua no ensino superior. A educação e o ensino secundário geral na Escola Secundária Técnica é a diferença objetivo, mas o princípio fundamental é que a gente se liga na faculdade de Bukamatenek. A Escola Secundária Geral 28 de novembro localiza Iesu Kubekora, posto administrativo Cristo Rei, converte-ba a Escola Secundária Técnica Vocacional, Indústria no Tecnologia, Ietina-Ngrinrua-Sanulure-Signen, composto-husi Departamento RAD, Hanessan Departamento Arte Gráfica, Eletrónica, Informática no Eletricidade. O currículo é a Escola Secundária Técnica Vocacional. Estudante Sira tem que ir à prática para o livro. Mais bem, da la Ruma Material e a Laboratorio Escola, la IHA. Estudante Sira tem que ir à Rússia uma, no da la Ruma Moss, só Sarasi. Estudante Sira tem que ir à Ruma, no da Ruma, no da Ruma, no da Ruma. Estudante Sira tem que ir à Ruma, no da Ruma, no da Ruma. Estudante Sira tem que ir à Ruma, no da Ruma, no da Ruma, no da Ruma. Estudante Sira tem que ir à Ruma, no da Ruma, no da Ruma, no da Ruma. Estudante Sira tem que ir à Ruma. Estudante Sira tem que ir à Ruma. Estudante Sira tem que ir à Ruma. não é um computador e não é uma prática de computador. A tecnologia, 28 de novembro, é o completo no menos, dificulta a estudante se irá a prática o dia. Quando eu estou aqui, eu estou aqui com a tecnologia, eu estou aqui com a tecnologia, eu estou aqui com a instalação de MN1, eu estou aqui com a monta-fino, eu estou aqui com a sala de laboratório, eu estou aqui com a MCV, com a instalação de MN1, eu estou aqui com a instalação de MN1, e eu estou aqui com muita gente com um trabalho. Mais uma nova¾, eu estou aqui, eu estou aqui com uma maior Originally, a partir do seu RA, fora da parteUU está a profundidade. Isso acontece com a instalação e apachamos, eu estando aprende a instalação. Agora eu estou aqui com a significant faibpol, a minha escola, eu estou aqui com o trbaloto ou fiquei com a umayear-EU x2, eu estou aqui falando STAA Eu estou aqui com o Saulo? porque a minha editorado presideiro, O edificio da escola é a sala de balunço, mas a sala de balunço é a sala de balunço. A sala de balunço é a sala de balunço, mas a sala de balunço é a sala de balunço. A sala de balunço é a sala de balunço, mas a sala de balunço é a sala de balunço. A sala de balunço é a sala de balunço. A sala de balunço é a sala de balunço. A sala de balunço é a sala de balunço. A sala de balunço é a sala de balunço. A sala de balunço é a sala de balunço. A sala de balunço é a sala de balunço. A sala de balunço é a sala de balunço. A sala de balunço é a sala de balunço. A sala de balunço é a sala de balunço. Então, o volume de estudantes tem acesso à Escola Técnica Vocacional em cada TINAN sempre aumenta, mas o recurso é que os estudantes são que os estudantes são que os Departamento de HAT, menos que os Departamento de Informática em cada Matéria Informática em cada TINAN. Eu vou fazer a prática. A gente não sabe, mas os alunos estão em cada TINAN e o TINAN se encontram em 306 em Técnica Vocacional em cada TINAN. Eles têm impacto e a falta de fazer a prática. Os estudantes estão em cada TINAN durante o trabalho com a TINAN. Primeiro, eu tenho apoio ao governo. Também o Departamento de Estabedores de HAT da Arte Grafica, eu tenho estudado e o governo com o computador balão para fazer a prática. Nós estamos estabelecendo o departamento todo, informática, eletrônica ou eletricidade. O departamento de informática, nós já vimos computadores, mas antes de ir embora, nós já vimos que não se apresenta o que a gente usou. Nós já vimos o departamento de rua, eletrônica ou eletricidade. Nós já vimos que até agora, o governo se deu a investir para o departamento de nato, nós já vimos que não se apresenta o departamento de nato. Eu já genres de recursos para o departamento de ziet fulfilling. Nós já vimos que é o departamento de vitro. Nós já Наfe, conhecimentos que é o departamento de vitro requesting func militares. Onde ? Onde? Os professores já conhecem os elementos para o departamento em marketing. Número 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. e a gente monta o quadro em Ateneo, e então, aqui, a gente monta um quadro em Ateneo. E a gente vai fazer isso. E a gente vai fazer o projeto de construção, e a gente vai fazer isso durante a cria, o projeto de Ateneo foi em Lourdes da Feira, e a gente vai fazer isso. E a gente vai fazer isso, e a gente vai fazer isso. A escola é que representamos Timor, e a gente vai fazer inovação online. A escola é que está trabalhando online. A escola é que podemos apresentar um batismo de ensino pintar. A gente vai fazer um campeão. A gente vai fazer uma competição para a de Ateneo. Mesmo que a gente vai fazer de uma dieta para as crianças e a gente vai fazer isso. A escola é que todos nós vamos atirar a escola de Aranha de Ateneo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.